Bom dia pessoal, tudo bom? Vou mostrar para vocês aqui como é que está a nossa balneária camurinha. No dia de hoje, está um espetáculo, pessoal. Céu bem azul, o mar bem azulzinho, tem bastante gente fazendo uma faminhadinha na beira da praia. Eu vou iniciando aqui com a minha bicicleta velha, vou filmar aí para vocês uns 4 minutos, mais ou menos. Aí pessoal, o espetáculo que está aqui hoje, olha o solzinho, que beleza. Quase todo dia está esse espetáculo aí. Show de bola. Vou pegar a beira da praia aqui agora, pessoal. Vou mostrar como é que está aqui. Vou mostrar para vocês como é que está na beira do mar aqui. Espetáculo. Está na frente, pessoal. Aqueles que fazem pesca artesanal estão se preparando para entrar com o barco ali. Vamos ver se eu consigo filmar aí para vocês. Olha lá. E como é que é o procedimento deles aqui, olha. Está na frente, olha. Está na frente, olha. Ele espera as ondas virem para ficar um pouquinho mais altas. Olha aí, olha. Olha aí, olha como é que funciona. É isso aí então, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.